Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. Pessoal, olha o que que eu tenho aqui hoje, ó. Prumo de garrafa. Bom, simples de fazer. Você vai cortar uma madeirinha, tem que ser da mesma largura aqui, ó, do fundo da garrafa, tá? É, dessa mesma largura aqui, ó. Tá vendo? Você pega um paquinho que mede aqui, corta a madeira, faz um furo no centro e olha aí, ó. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Deixa eu testar uma parede aqui. Vamos ver essa parede aqui como é que tá. Olha lá, galera. Ó. Lá embaixo, lá, ó. Prumadinho. Ó. Deixa eu parar aqui pra vocês verem melhor. Olha lá, o fundo dela, tá vendo? O fundo e a parte de cima, que tem a mesma... Tá vendo, ó, prumadinho? Aí, ó. Bom, pra quem falou aí que isso aqui não funciona, que é... O camarada aí falou que não funcionava. Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui, o meu pai, quando eu era criança, fazia isso. Por quê? Porque quando é muito alta, a parede é alta demais. Digamos que a gente pegue uma parede aí de seis metros. Igual esse paredão aqui, ó. Tá vendo? Aí você faz uma forma desse aqui, ó. Faz um furinho aqui, ó. Faz um furinho aqui na tampa. No meio, no centro, bota o carbante. Corta. Eu exagerei. Vou ter um pouco... Não sabe, podia ser a metade. Corta aqui, ó. No mesmo... Tem que medir direitinho. Tem que ser perfeitinho essa medida. Faz um furo no centro. Eu botei ali na morsa ali. Furei com a furadeira. Aí, galera. Isso aqui é um furo normal, como qualquer outro. Só é feinho. Pra parede grandona, tá? Pra parede muito alta. Eu faço isso quando a parede é muito alta. Seis, sete, oito metros. Às vezes a gente faz até com lata de... Aquela de tinta. Aquela menorzinha. E aí, ó. Encostou aqui. Se a parede estiver fora do prumo, a garrafa vai acusar também. Por quê? Aí, ó. Ó. Olha lá o fundo dela. Tá fora do prumo, tá vendo? Olha lá. Então, pessoal. Isso aqui, ó. Pra quem... Você pode fazer com garrafinha de 500, tá? Pode fazer com... Tá aí, ó. Prumo de garrafa. É... Não ia fazer o vídeo, mas... Como o camarada Rio de Milai falou que... É... Eu fui ridículo em falar que tinha prumo de garrafa. Tá aí, ó. É... O pessoal fala muita besteira porque eu não conheço construção. Graças a Deus, eu pude me esquentar com os antigos e aprendi muita coisa com ele. Aprendi muita coisa com meu pai. Isso aqui eu conheço... Pô, eu era pequenininho que eu não tava usando isso aqui já. E hoje em dia a gente tá mais moderno, né? Tem... Tem prumos aí. Mas muitas obras nessas coisas aqui ainda. Bom, tá aí. Pra quem quer aprender, ó. Prumo de garrafa. Valeu. Tchau.